O Cicobi virou de uma cooperativa num banco, é uma cooperativa que virou banco, é um banco cooperativa. Como é ser um banco cooperativo? Bom, é um enorme desafio porque nós ofertamos os mesmos produtos e serviços financeiros de um banco tradicional, mas com um propósito diferente, um propósito de conectar pessoas e promover a justiça financeira para os nossos cooperados e nos municípios onde as cooperativas atuam. Então, existe uma diferença entre a cooperativa financeira e o banco tradicional. Então, nós temos atuado com esse desafio para desenvolver o nosso cooperado e desenvolver também os municípios do nosso país onde os nossos cooperados moram. E adotamos algumas estratégias para isso, como é a estratégia de abraçar a tecnologia para ampliar essa oferta de produtos e serviços financeiros para os nossos cooperados. E uma delas é o nosso Super App. O que faz esse Super App? Por meio do Super App, hoje o nosso app, desde o seu lançamento, no início ali do smartphone, entre 2010 e 2011, ele vem sendo muito bem avaliado desde então, ali a gente concentra todos os produtos e serviços financeiros, mas não só eles. A gente tem encorpado, agregado produtos e serviços que trazem facilidade para a vida do nosso cooperado no dia a dia. Seja facilidades relacionadas à passagem de um pedágio, a compras no varejo, a utilização de serviços digitais como serviços de delivery, são somente alguns exemplos. Mas a grande proposta é facilitar a vida do nosso cooperado em um único lugar, que é o nosso Super App. Esse tem sido o nosso desafio, e mais do que isso, o nosso desafio como cooperativas, como cooperativas financeiras, é promover a justiça financeira no nosso país, na vida dos nossos cooperados, dos brasileiros e dos municípios onde nós atuamos. Uma das questões mais graves hoje no país e no mundo é a questão dos ataques cibernéticos. Isso afeta a reputação da marca. Como é que vocês trabalham essa questão da segurança cibernética? É um desafio para todas as instituições financeiras, também é um desafio para nós. E a gente adotou a estratégia de investir em todos os pontos dessa jornada. Então, a gente investe em tecnologia pesada nos nossos ambientes centralizados para garantir essa segurança cibernética. A gente trabalha com a parte de educação, educação relacionada à segurança cibernética dos nossos usuários, sejam eles os cooperados que usam os nossos produtos e serviços, ou os funcionários que também trabalham nas nossas mais de 4.500 agências, agências das nossas cooperativas que atendem a um público presencial. E como exemplo, eu só gostaria de citar o uso da tecnologia para garantir essa segurança. Nós temos usado o reconhecimento facial, a biometria facial dos nossos cooperados, para garantir que de fato é ele que está realizando a transação financeira, caso os nossos motores de prevenção e combate à fraude e identifiquem algum comportamento anormal, transações de alto valor. Então, nós fazemos essa conferência utilizando a tecnologia e disponibilizando facilidade com segurança, que é muito importante para o nosso cooperado. O Open Finance hoje complica ou descomplica a rotina financeira? Nós do Cicobi temos usado o Open Finance como um grande aliado. Então, nós temos abraçado o desafio de desmistificar o Open Finance, mostrando o Open Finance por meio de benefícios. Um dos exemplos, nós lançamos aí há algum tempo, é o onboarding digital, que nós chamamos de associação inteligente, para que o novo cooperado não tenha que preencher todos os dados cadastrais, dados de residência. Ele pode, por meio do Open Finance, compartilhar os dados que ele já tem por ventura em outra instituição e facilitar esse processo de onboarding. Assim como depois na jornada, ele pode ter uma visão consolidada dos seus dados financeiros, ele pode fazer comparação de produtos e serviços, inclusive fazer a opção de trazer o recurso para a conta dele na cooperativa e analisar se faz sentido ou não a portabilidade de alguma operação de crédito ou coisas nessa linha. Então, nós temos ofertado o Open Finance como um benefício, sem ficar utilizando nomenclaturas que dificultem o acesso a essa facilidade. E a LGPD? A LGPD é um desafio relacionado à segurança, segurança cibernética principalmente, e como eu disse, os nossos... É o próprio compartilhamento de dados. Bem, é por isso que a gente preza pelo consentimento, tem que ter uma autorização, como regem as leis do Open Finance, é necessário a autorização do próprio cooperado, que é no papel de cliente, ele é o dono da cooperativa, mas também cliente, então ele precisa consentir com esse compartilhamento dos dados dentro de uma regra que ele autorizou. E aí sim a gente pode utilizar essa informação. Obrigado. Obrigado.